Olá pessoal, galera do canal Simmiguel, nós estamos aqui hoje, mundão de meu Deus Tá escutando o barulho aqui atrás? Lindo, lindo, lindo Ó o barulho Você tá vendo nós aí? Vocês disseram que nunca viu nós, olha nós aí Oi Tá aí? Onde nós estamos? Será que tem pedrinha boa aqui? Olha que lugar esse Gostoso, hein? Aguinha boa, temperatura gostosa da água Aquele jeito, gostoso pra ficar aqui Morrão lá, tem muitas pedras boas nessa região Ai, que buracão Será que tem Algumas pedrinhas aqui dentro desse panelão? Tem um panelão mesmo, hein? Outro, outro, outro Olha ele tá aí, como é que já tá lá, fazendo graça Que lugar bonito, hein, ó Lá no fundo, lá um morrão, umas pedras bonitas Não pode facilitar nesses lugares, né, gente? Ó É bonito, mas é perigoso também, né? Vamos lá naquela prainha lá, ver se tem pedrinha Ali tem um pouco, ó Você tem que ir lá por cima e sair lá Olha lá, eu fui lá na caponta lá e mostrei pra cá pra vocês Agora daqui pra vocês verem pra lá Dá pra deitar e ficar aí dentro Só com o pescocinho pra fora Só com a cabecinha Gostoso, hein? Igual uma hidromassagem Hidromassagem natural aqui Esse poço aqui Esse aqui é um poço, né? De acertar fundo, esse aqui Não tem, não sei o que parece O Spike só que aproveita Tem que cuidar ele Se não é, vai lá dentro do buraco lá Aqui outra Outro poço Que é rasinho Bora lá do outro lado, lá, ver? Dá uma olhada Caçar pedra também, né? Caçar um pouco de pedra aqui Olha essa imagem pra lá Um lugar maravilhoso Bonito demais, né? No meio da natureza aí, ó Aquelas pedras lá em cima Vai ter pedrinha A gente consegue ver pelas pequenininhas As pequenininhas você sabe Se tem ou se não tem Olha aí, ó O que tá aparecendo aqui Parece quarço, não O brilho Esse é um pedacinho de berilo Parece Berilo incolor, parece Olha o Chama aí Dá parecer um pedacinho de berilo incolor Parece Um brilho bem mais Intenso do que é o brilho de Quartz Um pedacinho pequenininho assim Provavelmente nesses panelão Nesses lugares aí Capaz de ficar algumas pedrinhas perdidas Guardadas aí dentro Vamos olhar mais ali embaixo Ó, gostoso Dá pra vir aqui e ficar daqui Tomando banho aqui nesse lugar mais calmo aqui também Tudo é laje de pedra Até sair lá do outro lado Coisa linda da natureza Coisa linda da natureza Um povo acampado por aqui De certo final de semana, né? Ó, que lugar bonito Essa visão daqui pra lá, ó Eita Que maravilha, olha Só que aqui não tem pedra do lado de cá Pedra tá Ancorada do lado de lá Dá pra conseguir ir lá Tá meio liso, hein, gente, ó Fazendo assim com o pé Tá escorregando muito Paredão de pedra aqui também Queria ir lá ver aquelas pedras lá Mas tô com medo disso aqui Tá Tá um quiabo aqui, ó Ó Mexe assim, ó Tá vendo? Pedra tá mais embaixo Em cima tá uma camada assim de barro De lama Muito liso Essa lama aqui, ó A gente mói aí, ó Ó Fica liso pra caramba Isso aqui Isso tem mais pedrinha por aqui Faz pedrinha por aqui mesmo Queria ir lá naquele canto lá Olha cá As pedras lá Só sei nadando Porque Por lá tá meio ruim pra ir também Por causa do mato Acho que eu vou dar um pause aqui E vou tentar ir lá Pausar o vídeo Pra nós lá olhar E tem que cuidar os cachorros também Que quer ir tudo grudado no meu pé Onde que eu vou Tem que ir Não fica pra trás Vista bonita, né gente Vou lá Mas eu vou fazer outro vídeo Cortar por cima lá Assim vou lá Lá por cima lá Valeu gente Depois nós volto Valeu Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau